E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e receba todas as informações. Atualizado em São Paulo, lembrando que a cada 10 mil inscritos em nosso canal, sorteamos a camisa personalizada do nosso Tricolor. Já imaginou você ganhar uma linda camisa desse novo modelo lançada pelo São Paulo? Então é só acompanhar o nosso canal que você pode concorrer e ganhar uma linda camisa do nosso Tricolor. E nessa quinta-feira o torcedor São Paulino acordou mais feliz, já que o nosso Tricolor não teve conhecimento da LDU e venceu o duelo por 3x0 e poderia ter feito bem mais gols nessa partida. Com as boas atuações de Alexandre Pato, Daniel Alves, Igor Gomes e Vitor Bueno, que não esteve 100% nessa partida, já que o atleta retornou de lesão. Nessa quinta-feira, devido aos problemas com o coronavírus, que agita os bastidores do futebol e também de qualquer outro tipo de esporte, além da vida pessoal das pessoas, a Comebol resolveu adiar a próxima rodada Libertadores, que aconteceria nessa próxima semana, onde o Tricolor enfrentaria a equipe do River Plate da Argentina no Morumbi. Por enquanto, galera, aqui no Brasil os campeonatos regionais estão mantidos. Em São Paulo, galera, por exemplo, o governo do estado descartou a possibilidade de atuar com os portões fechados nessa rodada do Paulistão no final de semana, lembrando que São Paulo enfrenta o Santos em um clássico e no Morumbi. Segundo Dória, galera, fechar os estádios afetaria a economia do estado de São Paulo. Então, nesse momento, o governo de estado está pensando mais na economia, né, galera, do que na saúde das pessoas que vão ao estádio e apoiar os seus times. Nessa hora, galera, temos que pensar, e sim, na saúde das pessoas e não na economia dos estados. E após essa partida importante, galera, Fernando Diniz pontuou ainda as atuações dos seus comandados. Segundo ele, eu não posso pedir que os jogadores driblem como o Neymar, mas posso pedir que tenha o espírito de Daniel Alves nas partidas aí do nosso Tricolor. Hoje, o meio e lateral do São Paulo é o principal jogador aí do nosso Tricolor. Diniz pontuou ainda, galera, que Pablo é importante para o elenco do São Paulo e que ele e os jogadores do clube buscam apoiar o atacante nesse momento difícil, galera, onde ele não consegue marcar gols e sempre está errando as finalizações. O treinador descartou ainda, galera, qualquer possibilidade de atuar com o time em reserva diante do Santos nesse final de semana. Lembrando que o São Paulo enfrenta a equipe da Vila Belmiro às 19h no Morumbi nesse próximo sábado. E com isso, o treinador descartou qualquer possibilidade de atuar com os reservas, quanto mais depois, né, galera, que a Comebol descartou essa rodada também da Libertadores. Com isso, os jogadores vão estar à disposição aí do treinador da equipe do São Paulo que vem com todos os atletas para atuar diante da equipe do Santos no Morumbi. Vale lembrar ainda, galera, que Alexandre Pato afirmou também em reportagem que no último sábado ele fez um teste também para o coronavírus onde foi descartada a possibilidade do jogador estar infectado e com isso ele veio para essa partida importante do nosso tricolor e vai estar à disposição do treinador para esse duelo aí do final de semana onde o São Paulo enfrenta o Santos e pode também, galera, já se classificar para a fase de mata-mata, né, galera, do Paulistão nos próximos dias. E pela estreia, galera, do Brasileirão Sub-17, o São Paulo iniciou a competição com o pé direito vencendo o Fluminense por 4x3. O próximo desafio do São Paulo é fora de casa diante da equipe do Vitória na próxima quinta-feira às 15h. Com isso, o nosso tricolor terá mais um desafio onde começou com o pé direito, né, galera, e pode vencer mais uma competição e também trazer mais um título aí para a base do nosso tricolor. E na tarde dessa quinta-feira, o São Paulo confirmou uma possível lesão na mão direita do goleiro Thiago Volpi. Aos seis minutos do segundo tempo da Libertadores, diante da equipe da LDU, o goleiro sofreu uma dividida dentro da área e teve, né, galera, que ser substituído pelo jovem goleiro Lucas Perri, que deve ser o goleiro titular do São Paulo nesse final de semana diante do Santos. O São Paulo já garantiu que Thiago Volpi não vai atuar nessa rodada do final de semana. O goleiro vai passar por novos exames nessa sexta-feira para saber a gravidade da lesão. Essa será, galera, a terceira parte do goleiro Lucas Perri na equipe do São Paulo, que ficou mais de 30 minutos, né, galera, nessa partida e sem pelo menos cobrar um tiro de meta ou encostar na bola nessa partida da Libertadores. Tenho certeza que a torcida do São Paulo ver com bons olhos, né, galera, essa grande chance aí para o goleiro que está na equipe do São Paulo há vários anos como um possível reserva, né, galera, uma possível oportunidade na equipe do São Paulo, que quase deixou também a equipe aí do nosso tricolor em 2019 com proposta do Crystal Palace, mas permaneceu no clube. E agora terá uma grande chance, galera, nesse clássico aí do final de semana para mostrar o seu valor e também continuar aí como possível reserva da equipe do nosso tricolor. E aí, galera, gostou dessas informações? Então deixa o likezinho, comente sobre esses assuntos, se inscreva no nosso canal, sempre temos informações do nosso tricolor. Vou deixar também nos comentários a nossa loja virtual onde você pode comprar a linda camisa do nosso tricolor. Em breve teremos a nova camisa do São Paulo. Meu forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, 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 tchau!